O Centro Cultural Português de Mississauga quer entrar no livro de records do Guinness através do Vira Minhoto. A dança, que é tradição na região portuguesa do Minho, bateu o recorde de pessoas em 2018, quando mais de 700 pessoas se juntaram a um rancho de Vila do Conde para fazer história. A 17 de setembro deste ano, o PCCM quer pôr o maior número possível de participantes a dançar e assim entrar no Guinness. Jorge Mouzelo, presidente do PCCM, explicou que o objetivo passa por juntar portugueses e canadianos num dia que pode ser memorável. Este projeto, que já conta com três anos, nasceu no rancho da Associação e nos sonhos do ex-presidente Tony de Souza, de Andrew de Câmara, de Nancy Vieira e do atual presidente Jorge Mouzelo. A ideia concretizou-se no gosto e no desejo comum de abrir as portas à comunidade, mas envolvendo a juventude. O recorde atual é de 744 pessoas a dançar folclore. Por esse motivo, foram contactados ranchos e associações que trabalham com a PCCM ainda antes do fim do ano, na expectativa de manter uma porta aberta a todos os que gostassem de dançar em geral. No dia 12 de setembro, o PCCM anunciou que o número de inscrições excederam em muito as 744 pessoas necessárias para o evento. Com a enorme participação de comunidades portuguesas e grupos folclóricos de todo o Ontário, Canadá e além, estamos prontos para fazer História Mundial no dia 17 de setembro de 2022. À medida que nos aproximamos da linha de chegada, incentivamos a que mais participantes se juntem a nós para que o Canadá possa manter o título durante o maior tempo possível, diz Jorge Mouzelo, presidente da PCCM. Observamos assim um amplo mosaico de culturas em união para bater o atual recorde do Guinness World Records, ao mesmo tempo em que se aumenta a consciencialização e a recolha de fundos que serão direcionados àqueles que sofrem com limitações de saúde, tanto física como mental. Os rendimentos serão para apoiar três instituições de caridade, a Canadian Cancer Society, a Community Living Mississauga Dançar para quem não pode convida assim toda a comunidade a testemunhar e participar de uma verdadeira experiência familiar onde, para além de desfrutar das vistas e sons de Portugal, terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a herança e cultura portuguesas. Comida e bebida estarão disponíveis para compra no local. O evento está programado para começar às 11 horas, mas as cerimónias de abertura e a tentativa de bater o recorde da maior dança folclórica portuguesa está agendado para às 13. Durante a noite, contará com a atuação de uma variedade de artistas. A taxa de inscrição para participar é de 25 dólares por pessoa, e este valor inclui a participação na tentativa de entrar no Guinness World Records, uma t-shirt com a marca do evento, co-branded com o Guinness World Records e os logotipos PCCM, a doação de 5 dólares para uma instituição de caridade, uma máscara com a marca do evento, marcada com o logotipo PCCM, a faixa de participação e o cordão do evento. As inscrições são apenas para quem vai dançar no dia da tentativa oficial de bater o recorde, e estão abertas até sábado, dia 17 de setembro, ao meio-dia. Todas as informações estão disponíveis no website do PCCM,